Qual foi o ano de formação de mais dificuldade na mão? Primeiro ano? Cara, não, eu costumo dizer que o meu pior ano, o ano mais difícil pra mim durante a minha formação foi o último ano, o quarto ano da mão, o quinto ano da formação. Por quê? Ansiedade, muita ansiedade, eu já tava, não só eu, o cadete já tá de saco cheio, ele quer se formar, são cinco anos, repito, cinco anos de formação, então é muito, muito puxado, psicologicamente falando, a gente tá louco pra ir embora, louco pra ir pra tropa, louco pra começar a viver, entre aspas, a viver de verdade aquela vida de oficial e tudo mais, então eu acho que o quarto ano foi o pior pra mim, cara, eu tava muito, 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 muito ansioso. O primeiro ano é um ano difícil, vamos dizer assim, fisicamente, tá? Porque você tá ingressando, os campos eles são mais difíceis, a gente teve a Operação Alvorada, o primeiro campo da mão, difícil pra caramba, um monte de gente pediu desligamento, então é um ano bem complicado, porque todo mundo, as pilastras, os cachorros, os pássaros, todo mundo é mais antigo que o cadete do primeiro ano, tá? A bosta do passarinho que cai no pátio é mais antiga que o cadete do primeiro ano. E aí com o tempo, essa situação, ela vai melhorando, né? Você chega no segundo ano, já melhora, tá? Então eu acho que o meu quarto ano de formação foi o ano mais difícil por conta da ansiedade.